Olá gente, tudo bem? Vamos fazer com que a vagabunda dessa plastificada diz que mora no Canadá, que não deve morar em lugar nenhum, aquele nariz terrível que ela tem, horrorosa, essa Dai McCatron, alguma coisa assim, que falou da filha do Galhaço, do Bruno, que fala de racismo, de preconceito, de tudo e ela é um lixo. Gente, vamos compartilhar, vamos botar essa desgraçada na cadeia. Se ela está no Canadá, vamos botar ela no lugar dela, porque pode ser em qualquer lugar do mundo, ela tem que respeitar as pessoas. E uma, se ela estivesse falando com uma pessoa adulta, num sentido brincadeira, tudo bem, mas ofendendo uma criança, falando de uma criança, chamando uma criança negra de macaca. Macaca é ela com aquela cara de vagabunda que ela tem. Se vocês acharem, encontrarem com ela, traz pra mim, que eu quero comer o fígado dela com molo shoyu. Essa vagabunda, pretina, socialite de merda que não deve ter nada. Isso é uma vagabunda. Se conseguirem trazer ela pra mim, me tragam, que eu quero dar na cara dessa safada. Pra ver se a Lei Maria da Penha funciona pra ela, essa vagabunda. Ela tem que ver que o preconceito e o racismo tá nela, cheia de plástica, com o nariz que não tem jeito. Ela é o lixo, não as crianças, não os negros, não os gays, a puta que pariu essa biscada, safada. Gente, temos que pegar essa desgraçada. Cadê o mundo? Cadê a polícia americana? Cadê a polícia brasileira? Até o Datena tava indignado também, falando sobre isso. Gente, tem que pegar essa desgraçada. Acho que ela é um lixo. E ela não é nada de rica, de milionária. Isso é uma vagabunda, safada. Tem que apanhar na cara. Se vocês conseguirem, me tragam, que eu vou bater na cara dela. Vou comer o fígado dela, cru, com molho shoyu, só de raiva. Isso é homenagem aos negros, aos pretos, como ela falou, a essa safada. Comeu o fígado dela. Vagabunda, cretina. Isso é uma desgraçada. Gente, a polícia mundial tinha que achar, tem que achar essa safada. Porque não merece viver uma coisa dessa. É um lixo. Dá e odeia alguma coisa. Ela vai dar no inferno. É uma vagabunda. A cara dela já diz tudo. Cara de lixo. Se der, vamos encontrar. Cadê? Vamos compartilhar, gente. Compartilha. Porque o mundo precisa achar. E eu estou indignado com isso. Essa vagabunda. O nome dela, eu escrevi aqui, mais ou menos. Porque eu não, não, nem, nem... Eu tinha que procurar no Facebook de novo, porque eu estou indignado. Todo mundo falando dessa Dai, o Day, o MacCraft, alguma coisa. É uma desgraçada. E ela ofende as pessoas, ofende a todas as pessoas. Já foi em vários artistas. Ela quer aparecer, fala que tem livros lançados. Ela, agora, com agressão a todos, ela quer... Está fazendo isso, eu disse ela, para montar uma empresa. Com agressões ao povo? Na sociedade? Que socialite safada é essa? Isso é uma vagabunda. Tem que ser encontrada. Tem que ser tocada a fogo, igual eu tocava fogo nas bruxas. Ela não presta. Não vale a pena. Gente, eu estou indignado. Desculpa falar isso para vocês. Plena segunda-feira, dia 27 de novembro de 2017. Indignado. O mundo, não só o Brasil, o mundo. A polícia mundial tem que achar essa desgraçada. Isso é uma vagabunda, cretina. Bruno, todos. Gente, preto, branco, azul, cor de rosa, viado, sapatão. Gente, não esquente a cabeça. Isso é só um lixo, essa mulher. É só um lixo. Ela está deteriorando-se. De tanta cirurgia plástica, essa vagabunda, com a boca desse tamanho, o nariz puxado, porque não consegue ter nariz afinado ou afilado. Vai ficar falando dos outros. Ai, indignado, gente. Boa noite. Compartilha esse vídeo. Vamos brigar e vamos achar essa vagabunda. E se acharem, se quiserem, podem me trazer que eu como o fígado dela. Já falei. Cretina, desgraçada. Tem que ir para o inferno uma praga dessa. Racista, preconceituosa do inferno. Queria dar na cara dela. Para ver a lei Maria da Penha. Nunca fiz isso. Mas para ver a lei Maria da Penha funcionar aqui no Brasil. Eu ia dar na cara dela. Biscate. Vagabunda. Essa é vagabunda, hein? Boa noite. Indignado.